Mais bonita, mais cultural. Essa é a cidade em que todos queremos viver, não é não? Em BH, a ideia simples tem feito muita diferença. Olha só que bacana. Sinal verde para a arte e para a admiração. Quem é surpreendido pelas imagens nos semáforos de pedestres só tem elogios. Achei muito legal, foi bem criativo. Anda tão apressado com as coisas, tão na correria, que a gente vê assim, né, no automático o sinal, mas chama atenção, a gente para para olhar. A iniciativa de transformar os antigos bonequinhos dos semáforos em imagens de patrimônios históricos é da Fundação Municipal de Cultura de BH, em parceria com a BH Trans. O projeto Cidade Revelada tem a intenção de valorizar o patrimônio e, por que não, ajudar a contar um pouco da história da capital. Eu acho que valoriza os edifícios, as coisas que existem na cidade. A cidade conta um pouco da história e valoriza, né, aquilo que está ali. Para quem não conhece, passa a prestar atenção também. Neste outro ponto da cidade, uma biblioteca a céu aberto. Ela fica na Praça Salvador Mourice, no bairro Floresta. Há três anos, o lugar virou uma espécie de refúgio do saber. Livros, revistas e uma decoração temática. A ideia que ganhou o nome de Santa Leitura partiu de Estela e mais duas amigas, que são apaixonadas pelo mundo das letras. Gente de várias idades, sabe, poder aquisitivo, diferente, sentadas na praça lendo. Uma praça que a gente não podia nem passar por ela. De tão abandonada que era. E em meio às plantas e flores, a resposta de quem passa por aqui tem sido positiva. Antes você não via as pessoas aqui sentadas, tendo a oportunidade de ler alguma coisa. E agora sempre tem alguém folheando, lendo, livros também, algumas pessoas deixam livros. Legal demais.